Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro dia da semana de banco de dados. Hoje é a nossa aula prática, que vai ter mais duas ainda, para a gente aprender a fundo o banco de dados. Muita gente pergunta por que a aula é gravada. Bom galera, isso é pensando no aprendizado de vocês. Quando eu gravo a aula, eu consigo editar e a gente consegue cortar algumas partes que só consumiriam o tempo de vocês, por exemplo, instalando o setup. E eu quero fazer desde a instalação, para quem não teve nunca contato com o banco de dados conseguir aprender isso também. Então, para a gente conseguir estar abraçando o máximo de pessoas no vídeo, e também na semana do banco de dados, e também entregar o melhor de mim para vocês, o conteúdo vai ser gravado das aulas, das nossas três aulas que a gente vai ter. A gente vai ter duas lives, uma já foi, foi ontem, para a gente poder bater um papo, tirar dúvidas, falar um pouco mais sobre banco de dados, algo mais livre. E aqui, a gente vai focar no conteúdo, beleza? Para quem não está inscrito ainda, dá tempo, galera, é só se inscrever, o link vai estar aqui na descrição. E o que você ganha se inscrevendo? Duas coisas, basicamente, além de ser avisado sobre todos os dias do evento, sobre quando as aulas são lançadas e tal. Mas a primeira coisa é o e-book de SQL, que é onde você vai ter um guia rápido de consultas, para entender os principais comandos, os principais carries que você vai fazer no dia a dia, trabalhando com o banco de dados, tá? Então, tu ganha esse e-book exclusivo para quem participar desse evento, depois ele não será mais disponibilizado. Até a próxima edição, tá? Que também não sei quando vai acontecer. E a segunda coisa exclusiva para quem realmente se inscreveu lá, é uma promoção especial aí, para o nosso próximo curso, galera, que está muito massa. E no decorrer aqui da Semana do Banco de Dados, eu vou explicando mais sobre ele. Mas ele não é só um curso, até falei o nome errado, né? Ele vai ser uma comunidade viva, onde os usuários, os alunos, vão poder participar, sugerindo a continuidade dela, para que caminho ela vai seguir, onde a gente vai ter comunidade para bater papo, para a gente ficar mais perto um do outro, onde a gente vai ter muito projeto, muito exercício. e eu prometi atualização mensal, galera, lá. Mas, quem sabe, isso vai ser até diminuído, depende do quanto conteúdo que eu produzo, né? E eu produzo muito conteúdo, então a chance de ter mais de uma atualização por mês é muito alta, tá? A gente vai ter várias sessões lá de Pocket Projects, são projetos menores, projetos grandes, os cursos completos, os exercícios, enfim, vai ter muita coisa, muito completo e algo vivo, algo que vai ser criado por nós juntos. Então, quem tiver na lista, vai conseguir também esse acesso especial, beleza? Então, chega de papo, a gente já conversou bastante sobre as coisas que não tem a ver com o banco de dados, e bora para o nosso conteúdo, galera. Eu preparei aqui uma pequena apresentação, só para a gente ter um contexto de todas as aulas, então, a cada aula a gente vai ter uma pequena parte teórica para a gente entender o que vai acontecer na aula que a gente está tendo no momento, tá? Então, a gente está aqui na semana de banco de dados, né? O começo, então, esses ícones se caracterizam pelos dias que a gente vai ter. No primeiro dia, a gente vai focar em banco de dados em geral, né, galera? Não só em comandos específicos, a gente vai aprender todos os fundamentos, e vai focar em outras áreas que eu vou explicar para vocês. No segundo dia, a gente vai aprender SQL avançado, então, aqui a gente está falando de carry pura, sim, tá? Então, a gente vai aprender conceitos que são utilizados em projetos grandes, projetos complexos, e no terceiro dia, a gente vai falar sobre design de banco de dados, que é algo muito presente nas grandes empresas quando se começa um projeto. Primeiro, é estruturado, é criado um diagrama para a gente conseguir prever falhas já no planejamento do projeto, tá? Então, esse vai ser o nosso terceiro dia, que vai estar muito especial também. Então, galera, no primeiro dia, vai ser os fundamentos do SQL, mas não compreendam a palavra fundamentos de maneira errada, tá? Fundamentos, eu quero dizer, é que realmente a gente vai ter conceitos básicos que qualquer desenvolvedor júnior deveria saber, beleza? Mas a gente também vai aprofundar em diversos conceitos, tá? Então, essa palavra, ela está aqui para eu não colocar medo, necessariamente, em pessoas que nunca tocaram no banco de dados na vida. Todo mundo vai conseguir entender e até quem já teve contato ou já trabalha com banco de dados também vai conseguir se beneficiar. Eu tenho certeza que até nessa primeira aula aqui, que seria o conteúdo mais básico, você que já trabalha com banco de dados vai conseguir obter conhecimentos e vai aproveitar isso no seu dia a dia do trabalho, tá? Então, a primeira slide sempre vai ser o objetivo que a gente vai estar trabalhando na aula, tá? Então, qual que é o nosso objetivo de hoje? É fazer o setup de tudo que a gente vai precisar durante o evento. Então, se você já tem instalado todas as ferramentas que eu vou citar depois, beleza? Tu dá uma pulada na aula. É mais um benefício da aula estar gravada, né? Não vai precisar esperar todo o setup para depois ter conteúdo, tá? Depois, o que a gente vai fazer do setup, né? A gente vai instalar as ferramentas, vai conhecer elas um pouco melhor e aí a gente vai entender todos os conceitos fundamentais de banco de dados como CRUD e JOINS. Então, a gente vai começar desde o SELECT mais básico lá até trabalhar com JOINS complexos de múltiplas tabelas, tá? Então, como eu falei, vai do básico, mas rapidamente estaremos também em conceitos que não são tão fáceis, tá? Conceitos de nível intermediário, avançado, mas que estão dentro dos fundamentos. Por que eu acredito que a nossa semana do banco de dados engloba? Se tu conseguir entender todos esses conceitos perfeitamente, tu já está apto a trabalhar em uma empresa que utiliza algum projeto com banco de dados, tá? Então, isso aqui seria o mínimo necessário para tu já estar disputando uma vaga de júnior, uma vaga de estágio, tá? Mais do que isso, não é necessário. Então, são conhecimentos que se tu internalizar, tu vai com certeza estar mais preparado para o mercado de trabalho desenvolvedor, tá? E outra coisa que a gente vai fazer é se aprofundar em carries. Então, essa também é uma parte mais complexa que a gente vai trabalhar aqui, que é o select. Select é a carry mais utilizada, né? A gente seleciona dados muito mais do que a gente atualiza, insere e deleta. Então, a gente vai estar aprendendo todas as possibilidades que a gente tem com o select aqui nessa aula, na primeira aula da semana do banco de dados. Então, vejam o poder desse dia aqui de hoje, tá? Depois, a gente vai criar a nossa própria estrutura. Como a gente vai começar com o select, eu resolvi fazer dessa maneira para a gente já ir entendendo como os bancos funcionam, a partir do momento que a gente vai aprendendo carries também, depois de certo tempo, a gente já vai estar craque em banco de dados no geral. Vai entender o que é um banco, o que é uma tabela, o que são dados, o que são constraints, quais são os tipos das colunas. E com essa gama de conhecimento adquirida, a gente vai criar a nossa própria estrutura e também fazer carries em cima do que a gente criou, tá? A estrutura seria banco, tabela, seria dados, atualizar, fazer o crude lá e fazer alguns selects, tá bom? Então, galera, dito isso, bora então começar de fato a nossa semana do banco de dados. O primeiro que eu quero que vocês entendam é o que é um banco de dados de fato, tá? Porque tem muita gente que usa banco de dados, mas não compreende onde ele começa e onde ele termina. Então, rapidamente, a gente vai ter alguns conceitos introdutórios só para a gente falar a mesma língua e nivelar todo mundo. Então, o banco de dados é uma entidade utilizada para agenciar dados de uma aplicação. Então, basicamente, todo site que salva teu dado de alguma forma, que tu digita algo lá, dá um submit, ele recebe um servidor. No outro dia tu volta e aquele dado está lá, ele tem um banco de dados, tá? Então, basicamente, todas as aplicações de hoje em dia vão ter um banco de dados, a não ser que ela seja exclusivamente de um front-end. Por exemplo, um site tático que tem fins somente de mostrar o que é tal empresa. Beleza. Mas se ela precisa de formulário de contato, já vai precisar de um back-end. E as chances são grandes que ela precisa salvar aquelas informações de contato, por exemplo, para gerar um lead. Então, ela precisa de um banco de dados, tá? Então, por mais que a gente tente resolver soluções da maneira mais simples possível, no fim das contas, a gente vai precisar de um banco de dados, tá? Então, a gente está falando de algo que vai ser utilizado basicamente em 99% das aplicações que geram algum tipo de lucro. Então, nos DBs, Database ou Banco de Dados, né? Aqui a gente vai aprender alguns acrônimos que são muito utilizados, né? Então, isso aqui nada mais é do que Banco de Dados, no plural. A gente vai ter as tabelas, que são responsáveis por categorizar os dados. Onde é que a gente categoriza dados numa tabela? Nas colunas. Então, é como se fosse uma tabela de Excel. A gente vai ter o nome do usuário, a gente vai ter a profissão dele, o endereço dele, e tudo vai ser categorizado, porque a gente tem que ter tipos de dados. Por exemplo, se eu tenho salário, não é o mesmo tipo de dado do que o nome do usuário. Então, por isso, a gente precisa ter essas diferenciações de campos na tabela e as colunas fazem essa categorização. Além disso, a gente vai ter outros elementos importantes como Carries, Views, Story Procedures e muito mais, tá? Então, Carries é algo que a gente vai ver muito hoje. Carries é todo o procedimento que a gente faz para realizar alguma ação do Banco de Dados. Por exemplo, selecionar dados, atualizar, deletar, criar, isso tudo são Carries. Depois do segundo dia, a gente vai focar mais nessa segunda parte aqui, de Views, Story Procedures, porque são partes mais avançadas. A gente já tem que estar com o nível dos fundamentos do Banco de Dados para conseguir entender o que esses caras aqui resolvem. Mas isso também está contemplado aqui no nosso evento, tá? Eu boto um Banco de Dados bem modelado, ele representa o sucesso de uma aplicação. Então, isso aqui, essa última frase, está referindo-se ao terceiro dia do nosso evento, que é onde a gente vai aprender quais são as fases da modelagem, quais são os tipos de normalização que a gente tem que seguir para ter um bom Banco de Dados, tá? Então, esse aqui é basicamente o cronograma do evento explicando para vocês quais são as partes que compõem o Banco de Dados, tá? Então, a gente vai ter alguns Bancos de Dados no mercado, nem todos eles são iguais aos que a gente vai ver aqui, tá? A gente vai ver o quê? Os relacionais, que a gente vai utilizar nesse curso aqui, é o mais comum nas aplicações. Como eles foram, basicamente, os primeiros, ou os primeiros a ficarem mais famosos, a gente tem uma gama maior de empresas, de aplicações utilizando os relacionais. Aí aqui a gente vai ter tudo que tem SQL em nome. SQL, SQLite, Postgres, vai ter o SQL Server, então, tudo é relacional. Tudo vai ter um Banco de Dados, que tem tabelas, que tem colunas, que tem dados, tá? A gente também tem o NoSQL, que é algo que está vindo forte hoje, que são os não relacionais, baseado em documentos, tem o MongoDB. A gente tem também Banco de Dados, que são baseados em objetos, então é basicamente uma orientação a objetos que, no fim das contas, traduz em um Banco de Dados. A gente vai ter um exemplo que é o Object Box. Não é tão utilizado hoje em dia, mas já foi, então eu trouxe aqui. Depois a gente tem o Cloud Database, que é uma quantidade que fica em servidores Cloud, no Nuvem, e tem alta escalabilidade. Então, geralmente, serviços como Amazon e o UoCloud tem seus próprios bancos, e por isso eles não estão categorizados exatamente nessas aqui que a gente utilizou. a gente tem algumas diferenças que fazem jus a eles serem uma categoria separada, tá? E agora, galera, a gente chega aí na parte de instalar o MySQL. A gente entendeu um pouco o que é o Banco de Dados, a gente sabe que a gente vai mexer com o Banco de Dados relacionais, e agora a gente vai instalar o MySQL, que é o Banco de Dados aqui do nosso evento semana do Banco de Dados. Então, aqui eu coloquei um link para vocês acessarem, que já vai dar na página do download que a gente precisa, tá? Se quiseram digitar aí, vou colocar aqui na descrição também do vídeo, tá? Então, fique à vontade para pausar o vídeo se precisarem. E ali, o que a gente vai encontrar? Servidor do MySQL e também o Workbank. Nem outras coisas a mais, mas o que a gente mais precisa são esses dois caras. Servidor local é para rodar o MySQL na nossa máquina, como se fosse um servidor que estivesse na nuvem, né? Se fosse uma máquina que a gente tivesse que acessar para conectar no banco. Mas aqui, a gente vai conseguir rodar a nossa máquina como se ela fosse um servidor de MySQL, tá? Também o Workbank, que vai ser o software que a gente vai utilizar para fazer as interações com o banco, tá? E também o design do banco de dados a gente vai fazer nesse cara. Então, tem tudo que a gente precisa em um link só. Então, não precisamos instalar mais nada. O setup vai ser simples, mas ele é um pouco demorado para instalar, beleza? Então, bora lá. Então, galera, aquele link do slide, ele cai aqui, tá? A gente vai ter essa plataforma do próprio MySQL para a gente poder baixar o que a gente quer. Aqui, a gente vai ter que escolher o nosso sistema operacional, que geralmente ele cai no certo, tá? Porque ele identifica e já prepara para a gente. E a gente vai clicar aqui em Go to Download Page, tá? E aqui na minha máquina eu desinstalei tudo para instalar junto com vocês e a gente fazer o mesmo processo. Então, os mesmos problemas que eu enfrentar, vocês vão enfrentar também, tá? Então, a gente está com o cara certo aqui. A gente pode baixar diretamente esse MS Installer aqui, que é o WebCommunity, porque depois a gente baixa o que a gente quer, tá? A gente pode selecionar a gente que não quer algo ou quer tudo, tá? Eu vou clicar aqui No Text, Just Start My Download, que daí vai baixar direto o arquivo, que a gente não precisa de conta. Eu vou abrir o instalador. Aí, galera, ele pede a permissão do Windows, né? Aí, ele abre essa janela aqui que é para eu escolher qual tipo de setup eu quero, tá? Então, a gente vai escolher esse Developer Default aqui, o primeiro que vem. Vamos dar um Next. E aqui, ele vai dizer que eu já tenho o caminho, porque ele deixa alguns arquivos para trás quando ele desinstala, né? Como eu falei para vocês, eu desinstalei ele completamente para instalar junto com vocês, tá? Então, eu só vou dar um Next aqui. Talvez essa seja a única diferença que a gente encontre. Vou dar um Yes. E aqui, ele diz que recomenda esses requirements aqui. A gente vai aproveitar todo o potencial que o MySQL pode oferecer para a gente, mas a gente não precisa por enquanto, tá? Então, eu vou dar um Next aqui. E aqui, a gente pode deixar todo mundo para baixar. Basicamente, ele vai baixar o Workbank, ele vai baixar o Shell, ele vai baixar o Server, ele vai baixar dados que a gente vai utilizar durante o curso. Então, vamos deixar tudo selecionado e vamos executar aqui. E agora, ele vai começar a etapa de instalação. Esse aqui é um pouco demorado, tá? Primeiro ele baixa, depois ele instala. Inclusive, ele pode falhar algumas vezes o download aqui. É só dar um Try Again que ele vai recomeçar e vai conseguir, tá? E aí, agora, sim. Deu erro de novo. Agora foi. Então, agora eu vou dar um Next e agora ele vai começar a instalar. Execute, beleza? E ele começa a instalação. Então, esse processo aqui pode demorar uns 15 minutinhos, galera. Então, eu recomendo agora dar uma pausa no vídeo, fazer o café, depois volta aí para assistir, tá? E eu vou cortar e volto quando ele terminar o setup. Então, galera, quando ele finaliza a instalação, ele mostra tudo verdinho, e a gente pode prosseguir dando um Next aqui, tá? Aí, ele fala que tem que configurar algumas coisas, beleza? A gente vai dar um Next de novo. E aqui, ele abre uma tela cheia de informações, tá tudo certo, tá? A gente pode dar um OK, dizendo que é o computador de desenvolvimento, a porta 306 aqui é a padrão, problemas. E aqui, ele tá dizendo qual método de autenticação a gente quer usar. Vou deixar o primeiro aqui não tem problema também. Tem que escolher a senha para botar qualquer senha aí, desde que eu lembro dela, né? Então, coloca e repete. E eu vou dar um Next aqui, tá? E aqui, ele quer escolher o nome do serviço, né? Então, eu vou deixar igual também, mais que ele é 80, beleza? E, se tem problemas, podemos prosseguir também. Agora, vou apertar para executar e ele vai configurar todos aqueles produtos que ele falou que ia configurar antes. E, galera, esse aqui vai ser mais rápido, tá? E, após isso, a gente já pode iniciar o MySQL e a gente já vai ter tudo rodando na nossa máquina. Então, vou dar um Finish aqui. Na verdade, ele pediu para configurar o router aqui, galera, mas é só dar Next, Next também, não tem problema, tá? Tem que digitar a nossa senha de novo, dar um Check, dar um Next. Ele conectou com sucesso já. Executo. E agora, deixa eu ver aqui, Finish. E agora, aparentemente, tá tudo ok. Vamos dar um Next aqui. A gente pode dar um Finish e ele vai começar iniciando algumas aplicações que a gente vai utilizar aqui. Inicia o Shell, que a gente vai utilizar no nosso evento da Semana do Banco de Dados e inicia o Workbench também, que é o que a gente vai utilizar. Beleza? Então, o Workbench aqui, ele serve para duas coisas, basicamente. A gente conectar aqui no nosso PC ou em conexões remotas e ver diagramas de banco de dados. Eu tenho mais que vocês porque eu trabalho com isso faz tempo, né? Então, tem alguns diagramas já criados aqui. São alguns arquivos que ele deixa também no PC, tá? O que acontece? Se tu não tem essa conexão aqui, o MySQL Connections, tá? Tu vai no Maisinho, tu vai nomear esse aqui como qualquer coisa e tu vai deixar tudo igual como ele vem. Usuário root e tal, se foi o usuário que a gente criou lá, né? Que é o nome root. E aqui, na senha, tu pode dar um Store Vault e colocar a senha que tu utilizou naquela etapa de configuração. Dá um OK, clica em Text Connection, ele decide tudo certo, dá um OK e aí ele cria a tua conexão, beleza? É isso que a gente precisa. A gente clicando aqui em Local Host, ou na conexão que tu criou, ele conecta, então esse aqui é o nosso servidor, ele vem com três bancos de dados. Um do sistema, que é do próprio MySQL, o World, que tem alguns dados de cidade, país e língua. E o Sakla, que é o que a gente vai utilizar, que é basicamente um banco de dados que trata de aluguel de DVDs, de filmes. É um pouco antigo, mas ele é muito interessante pra gente resolver todos os nossos problemas e aprender muito sobre SQL, tá? A gente vai usar esse cara aqui. E aqui nesse segundo ícone a gente tem os diagramas. Vocês devem ter esse Sakla Full aqui. Esse cara é o esquema do banco de dados, o diagrama é R, do banco que a gente vai mexer. Vocês podem ver todas as dados que a gente extrair, vai ter os nomes das colunas, os nomes das tabelas aqui, tá? Conseguem ver que elas estão interligadas. Essas são as relações entre as tabelas. Então, como a gente chama de bancos relacionais, é basicamente isso. Tem tabelas que se relacionam entre si, então por isso o nome de banco de dados relacional, tá? Essa é a principal característica desse tipo de banco. Aí galera, vamos deixar o diagrama um pouco de lado agora e vamos voltar para a nossa conexão que aqui a gente vai mexer nossa primeira aula, tá? Então basicamente aqui a gente tem algumas áreas. A da esquerda aqui, esquema, ele fala sobre o nosso banco de dados, ele mostra o banco e as tabelas, né? É uma área mais informativa. Essa aqui do meio, que talvez não esteja aberta para vocês, é onde a gente vai digitar os comandos, a gente pode abrir ela clicando nesse síncone de SQL aqui, beleza? E aqui, talvez vocês tenham uma área ou outra aberta aqui, vocês podem fechar que é uma área também informativa, só clicando aqui, tá? Essa área inferior aos nossos comandos, ela é onde os nossos resultados vão ficar, tá? Então a gente vai digitar uma consulta aqui, o resultado aparece aqui, tá? Então aqui tem as tabelas, de ator do filme, endereço do cliente, categoria do filme, cidade do cliente, o país do cliente, o usuário, o próprio cliente, filme, uma tabela de ligação entre filme e ator, e assim por diante. Então a gente tem várias tabelas para trabalhar aqui, e é nesse banco que a gente vai fazer as nossas carries, consultas, para aprender os fundamentos da SQL. Porém, para a gente estar utilizando o banco de dados, a gente tem que selecionar o que a gente quer trabalhar, tá? E isso já é uma carry. O que é uma carry? Uma consulta onde a gente vai digitar algo que vai executar ou vai fazer algo com o banco de dados. Então, até para acessar ele, a gente também tem uma carry. A carry é use sakila. Então, a partir desse momento aqui, eu vou aumentar um pouco para vocês verem, a gente já tem alguns padrões que a gente tem que entender do banco de dados, tá? Tudo que se refere a palavras do banco, por exemplo, use, a gente vai escrever em maiúsculo, tá? Padrão de escrita na SQL. Toda instrução acaba com um ponto e vírgula, tá? E os nomes que a gente criou ou foram criados por alguém que seja um ser humano, né? A gente vai digitar em minúsculo. Então, use em minúsculo, sakila que é o banco de dados. A gente pode executar a carry clicando no raiozinho aqui ou dando ctrl enter que é mais rápido. Beleza? E aqui ele, no output, na saída, ele diz que deu tudo certo e agora eu estou utilizando sakila. A gente consegue ver aqui do lado porque está em negrito, os outros bancos estão escritos normais, né? Esse aqui está em negrito. Então, automaticamente, a gente está utilizando esse banco e as carries que a gente vai fazer vão ser aplicadas naquele banco ali. Agora eu vou criar a primeira carry, a mais básica de todas. Eu vou selecionar todos os dados de filmes. Como é que eu faço isso? A gente utiliza a carry select, tá? E aqui a gente determina os campos da tabela que a gente quer selecionar. A gente coloca asterisco para ver se eu usar todos eles, tá? É como se fosse um coringa. A gente escreve from o nome da tabela e, nesse caso, é o filme. Então, essa é a estrutura também igual a outra carry. A gente tem select e from em maiúsculo que são comandos do banco de dados. Asterisco é o nosso. Ele... Asterisco não tem minúsculo e maiúsculo, mas se tivesse colunas aqui sendo escritas que seriam em minúsculo e filme também é minúsculo que é do banco. A gente dá um ctrl enter a gente recebe aqui todos os dados dos filmes. Então, a gente tem o ID do filme, o título, a descrição, o ano que ele foi lançado, o ID da linguagem, não está nessa tabela, ela foi externalizada. Na terceira aula desse evento, a gente vai entender por quê. A gente tem aqui essa informação, a gente conseguiria obter a linguagem baseada nisso. A duração do período de aluguel, que é basicamente um fator para saber se o filme é bom ou não, se ele fica muito tempo alugado. Aqui a gente tem Rental Rate, que seria a nota do aluguel. A gente tem o tamanho do filme em minutos, a minutagem dele. E a gente tem outras colunas específicas da tabela. O que eu quero mostrar para vocês é que se a gente volta aqui na tabela de diagrama e a gente vai na tabela de filme, que é essa aqui, a gente tem exatamente todas as colunas que a gente recebeu através do Select aqui. Vocês percebem? A gente vai ver isso mais além também. Aqui a gente tem os tipos dos dados. Então a gente tem SmallInt, Varchar, Text, Year. Cada tipo aqui não foi escolhido à toa. Eles representam exatamente o que está lá na tabela. Então a gente tem Varchar para textos menores, Text para textos muito longos, Year para anos, TinyInt para números inteiros menores e assim por diante. Isso é super importante também. A gente vai ver mais a fundo também na aula de modelagem de dados. Então galera, aqui a gente tem todas as colunas, mas nem sempre a gente quer todas as colunas. Talvez a gente queira só duas e isso já retorne o resultado que a gente precisa. Então como a gente vai fazer isso? Aqui, onde a gente tem o asterisco, a gente pode mudar para o nome da coluna. Então se eu quisesse título e descrição, eu poderia colocar Title e vírgula Description. E aí eu teria somente as colunas que eu selecionei sendo retornadas aqui na minha seleção. E agora, fica até mais simples de ler também. Então, baseado no que eu preciso, eu estarei selecionando os dados da minha tabela. O que acontece também em outros casos, a informação, para mim, ela está correta, é isso que eu quero. Porém, a ordem não. Eu quero que venha de uma ordem diferente essas informações. Para mim, a descrição, nesse caso, é mais importante. Será que eu posso mudar a ordem aqui? Tem problemas também. Se as colunas estiverem na tabela, a gente pode mudar a ordem à vontade. O resultado vai ser como a gente pediu. O que não pode, é o digital que não existe. Select Description e ASD. Ele vai me dar um erro. Então, sempre que a gente receber um erro, a gente pode olhar aqui na tela de Output e entender exatamente o que aconteceu. entender os problemas da nossa carry e conseguir resolver esse erro. Então, é algo que a gente tem que notar muito na hora que a gente está fazendo uma carry e ela está dando errado. Sempre olha esse painel aqui que a gente vai ter um feedback imediato. Então, nesse caso, a gente está falando que a coluna ASD é desconhecida na tabela B. Beleza. Então, o erro está bem categórico ali. Continuando, galera. nem sempre também a gente vai querer todos os dados. Tem tabela que tem um milhão de dados. Eu trazer todos esses dados, por mais que eu vou utilizar menos deles, custa. Custa o processamento, custa em questões de rede, do tráfego, da quantidade de dados que vai trafegar entre o computador e outro. Então, como é que eu vou limitar isso para selecionar apenas o que eu quero? E, claro, principalmente, tudo isso ainda demora mais para ser executado. Então, geralmente, eu quero ser mais assertivo. Então, quando eu quero um dado específico, eu sempre vou filtrar com a cláusula WHERE, que vem no inglês, de onde. Então, o WHERE, ele é um filtro. E o filtro, eu decido por meio de uma comparação. A comparação é essa. Vamos dizer que eu quero o título aqui, o filme, com o ID de número 10, que é o Aladdin Calendar. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Vou selecionar WHERE, FIRME ID, que é a coluna que eu tenho ali, igual a 10. Fazendo essa comparação, o banco de dados vai entender que eu quero só o filme que tem o ID igual a 10. Ele vai nos retornar. Então, assim, fica muito mais objetiva a nossa carry e ela demora muito menos. Aqui embaixo, ele também, no output, mostra, quanto tempo ele leva a carry. Aqui, por alguns fatores, ele mostra em 0 segundos. Mas, se a gente estivesse, por exemplo, trabalhando num servidor que não está na nuvem, ou até em outro país, esses dois tempos, essas mesmas carry, iriam variar. E a gente conseguiria entender mais a fundo o porquê de ser mais assertivo nas carries. A gente sempre tem que trazer somente quem vai utilizar. Se eu coloco aqui um ID que não existe, ele me traz 0 resultados. Então, galera, agora, a gente vai ter vários exercícios aqui nesse evento do Banco de Dados. E já vamos começar pelo primeiro aqui, tá? Eu quero que vocês façam um select também com o filtro where, tá? Vendo ou trazendo apenas o resultado que tenha 126 minutos, o filme que tenha 126 minutos de duração. Então, a minutagem do filme, quanto ele dura, está com a length. Beleza? Esse é o tempo em minutos. Então, pause aí, galera, e traga um filme que tenha 126 minutos de duração, tá? Então, beleza? Espero que tenha conseguido. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou digitar um where aqui, né? A coluna é a length e eu quero que o filme tenha 126 minutos de duração. Então, aqui, se vocês perceberem, eu tenho mais de um filme que tenha essa mesma minutagem. Tudo bem, né? A minha solicitação era essa quantidade de minutos. Então, foram retornados todos os filmes que correspondem para essa minha comparação aqui. Beleza? Outra coisa, galera, que a gente pode fazer é a ordenação dos registros, tá? Então, vamos dizer que eu quero selecionar todas as categorias. Select all from category. Eu tenho essa tabela. Ele lista todas as categorias de filmes que eu tenho aqui. Então, a gente tem ação, animação, crianças, clássicos, comédia. Mas, vamos dizer que o usuário fez aquele filtro, que é bem comum no site, ele quer as categorias ordenadas ao inverso, né? descendente. Como é que eu vou fazer isso? Porque, no padrão, a gente vai receber elas ordenadas de forma ascendente pela primeira coluna. Mas, eu quero que elas sejam ordenadas de forma descendente pelo nome da categoria. Então, eu vou utilizar a regra order by, eu escolho a coluna, então, vamos dizer que eu boto o name. agora, a gente está ordenando pelo nome, coincidentemente, elas foram cadastradas de ordem alfabética, então, não muda nada aqui, mas, eu vou colocar um desk e vai ter elas sendo entregues ao contrário. Como elas foram cadastradas alfabeticamente, a gente poderia ordenar também por category ID, que a gente teria o mesmo resultado. Só para mostrar para vocês, eu posso ordenar por campos e eu tenho essas duas formas de trazer os dados, ascendente e descendente. Então, o ascendente já vem por padrão, é o que tem no resultado aqui. Claro que eu posso selecionar outro campo e ordenar por ele, mas, se a gente quiser ao contrário, tem que colocar o desk que seria descendente, do maior para o menor, ou da letra que está mais ao fim do alfabeto para que está mais no começo e assim por diante. Outra coisa interessante também que a gente tem no banco de dados, são operações aritméticas. Às vezes, a gente vai querer mudar algum valor baseado em uma formação, por exemplo, que o usuário nos enviou. Como é que a gente vai fazer isso? Então, com uma numérica ali, rental duration, e vamos dizer que o nosso chefe, ele quer que as durações de aluguel, ele quer uma projeção de duração de aluguel com cinco dias a mais. Sei lá, ele vai fazer uma promoção onde os clientes podem ficar duas semanas com os filmes. Ele quer saber quais filmes que vão ficar duas semanas com essa projeção. Então, a gente vai fazer como? Rental duration mais cinco. Como é um dia que está em número, a gente vai poder somar. E aí, eu crio uma operação aritmética. Veja aqui que eu selecionei a mesma coluna, mas essa segunda tem uma operação. Então, ele trouxe diferente aqui. E aqui, ele está renomeando ela como a operação que eu fiz, porque essa coluna rental mais cinco não existe no meu banco. Eu estou criando ela agora em tempo real. Então, como vocês podem ver, a soma realmente foi feita e agora, o nosso chefe pode fazer as análises dele. Tá bom? O que mais eu quero aqui, galera? Vamos dizer que eu vou apresentar esses dados para o meu chefe, beleza? Mas, convenhamos que rentalDuration mais cinco não é um nome objetivo, não é um nome legal, né? Ele não vai entender. Então, eu vou renomear essa coluna para algo mais objetivo, algo que ele consiga entender. Então, eu vou criar um alias. Alias é algo muito comum no banco de dados. Como é que eu crio o alias? Eu coloco S, tá? E o nome que eu quero renomear. Então, a gente vai poder renomear várias coisas, vocês vão ver depois. Então, eu vou botar aqui tempo, aluguel, projeção, por exemplo. E aí, renomeei a coluna no mesmo padrão que as colunas são nomeadas, porém, agora com um nome mais objetivo e a gente consegue se comunicar melhor com times não técnicos, né? Então, geralmente, o alias vai servir para isso. Ele tem um time não técnico, se a gente quer passar o resultado da tabela, a gente vai exportar isso aqui para algum meio, talvez Excel, eles vão conseguir entender do que a coluna se trata, né? Geralmente, o nome que está salvo no banco de dados não é tão útil para eles, né? Beleza? Agora, galera, a gente vai para o exercício número 2, tá? O que eu quero que vocês façam? A gente vai trabalhar com alias, tá? A gente vai selecionar as colunas title e description e eu quero que vocês traduzam elas com alias para título e descrição. A gente vai treinar um pouco o select e o alias. Beleza? Então, pausa aí e resolver. Bom, vamos lá. como é que eu vou fazer isso? Eu posso selecionar apenas aquelas duas colunas, né? Então, title e description para um filme, né? Beleza. E agora, eu tenho que fazer os alias para elas. Então, vou botar assim, ó. S título e S descrição. Vou dar um ctrl enter e aqui eu recebo os resultados que eu queria, tá? Se a gente quiser um alias um nome com espaço. Por exemplo, aqui, ó. Título do filme, né? Então, não é uma palavra só. Se eu dou ctrl enter recebo um erro, né? Porque ele não entendeu esse do. Então, eu posso envolver entre aspas. Assim, o meu alias fica da maneira que eu precisar. Entenderam? Então, para pessoas não técnicas é bem interessante. Tá? E agora, galera, quero apresentar para vocês o distinct. O distinct é uma cláusula que vai garantir que apenas dados únicos sejam recebidos pelas nossas characters. Então, vamos lá. Vamos criar um select aqui. Seleciona country, id e city from city. Beleza. E eu vou ordenar se a gente pegar aqui, ó. A gente vai ter vários números que são os IDs do país e se repetem porque a gente tem várias cidades. Por exemplo, aqui, ó. 44. São todas cidades de um país só. Então, se eu dou um order by, country id, eu consigo ver que os IDs se repetem mais facilmente. Mas vamos dizer que eu preciso apenas dos valores distintos disso. Não quero saber se ela se repete. Para mim, não interessa. Um dado de cidade para mim já está bom de cada país. Como é que eu vou fazer isso? Vou utilizar o distinct. Então, eu tenho que utilizar esse distinct em uma coluna só. Aqui, ó. Distinct. se eu fizer isso aqui, ele continua se repetindo. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma coluna que se repete que tenha a mesma cidade e o mesmo country id. Então, eu vou ter que eliminar esse sir aqui. Somente esse cara aqui eu vou trazer. Se eu tivesse registro que se duplicassem, por exemplo, duas cidades no mesmo país, aí sim o distinct frutaria esses casos. Mas, aqui a gente não tem, né? Tem um banco de dados bem consistente, então, não há esse problema. Vocês viram aqui no fundo da tela, não consegui subir aqui, 600 linhas, eu fui para 109. Então, a gente tem várias cidades que estão nos mesmos países, né? Porque a gente tem clientes aqui, provavelmente, do mundo todo, tá? Um distinct, ele serve para trazer apenas dados que são únicos nas nossas tabelas. Entenderam? Continuando, galera, no select, né? Que a gente vai focar muito nesse comando por enquanto, para a gente poder entender melhor como é que os bancos funcionam e também se aprofundar nesse cara que é realmente a carry mais utilizada, a gente vai para as comparações. Banco de dados, assim como as liguais de programação, a gente pode escrever as comparações de maior, maior ou igual, menor, menor ou igual e assim por diante. Então, isso aqui também é muito poderoso para quando eu quero não só um registro exato, porque a gente utilizou o igual, que também é uma comparação, mas o igual ele é muito utilizado quando a gente está buscando um registro. Quando a gente está buscando vários, a gente vai utilizar os sinais de maior e menor, por exemplo. Então, vamos dizer que eu quero filmes que tenham a duração de aluguel maior que 6. Então, são todos os dados da tabela filme, where, para então duration maior que 6. Então, aqui eu tenho somente os dados de filmes que foram alugados por 7 dias. E veja aqui, tem 191 resultados. Se eu baixar para 5, eu vou incluir o de 6 também. 403. Se eu botar maior ou igual a 5, eu vou ter agora os de 5 também sendo incluídos na minha consulta. E eu posso utilizar o de menor também. Selec out from film. Vamos ver, os filmes que tem menos de maior, como é que eu vou fazer isso? Square length menor que 60. e agora eu recebo todos os filmes curtinhos, que tem menos de 60 minutos. Beleza? Então, eu posso utilizar essas comparações do modo que eu quiser aqui, para obter resultados que, onde elas sejam verdadeiras. Isso aqui, basicamente, resulta num booleano, verdadeiro ou falso, e eu recebo o resultado baseado nisso. Consequentemente, eu posso ter mais de um resultado, mas também, essas characters costumam ter um resultado só, caso a minha consulta seja muito específica. E vamos para mais um exercício, galera. Vamos praticar mais aqui, entender mais sobre esses filtros. Olha só, a gente também tem a comparação de diferente. Então, a gente tem o igual, seleciona os dados iguais, e tem o diferente. E vai selecionar os dados que são diferentes daquele valor que a gente comparou. Então, agora, vocês vão ter que inspecionar a tabela Customer, entender melhor como ela funciona, e aí identificar quais são os usuários desativados e ativados. Então, pause aí, tenta identificar, que também é importante isso, a gente conhecer a tabela, explorar, e depois fazer as characters. Bom, vamos lá. Primeiramente, o que eu faço? Seleciono todos os dados e vejo as colunas. Então, logo de cara, eu vejo que tem um Active. Esse Active é o usuário ativo, o usuário ativado. E eu tenho que pegar, então, o zero, que é o usuário desativado. Então, eu vou dar um Select, Ah, From Customer, ele baixou a fonte. Aí, eu vou procurar o que? Where Active, ou diferente de um, eu quero os usuários desativados. E eu poderia pegar outros status aqui também. Veja que eu tenho todos desativados, beleza. Se eu faço igual a zero, aqui, beleza, nesse caso, eu vou ter o mesmo resultado. Mas, se tivesse em outros status, né? Então, talvez a condição diferente fosse melhor nesse caso. Continuando aqui, galera, nas comparações, como na programação, a gente tem o End, o Or e o Not. Então, esses caras, eles vão receber duas comparações. Então, é uma filtragem um pouco mais avançada. Com o End, a gente precisa que as duas condições sejam verdadeiras para trazer os resultados. Com o Or, a gente pode ter uma verdadeira e uma falsa. E o Not, ele inverte quem está procurando. Se você comparou a gente que os usuários com o End igual a 5, ele vai pegar todos que não tem igual a 5. Ele vai inverter tudo, tá? Então, beleza. Vamos utilizar o End para a gente entender melhor. Eu vou selecionar aqui todos os filmes que tem Rental Duration, duração de aluguel 5 e minutagem maior que 90. Como é que eu faço isso? Select Out From Film, Where Rental Duration for igual a 5 End Length maior que 90. Então, esse End, ele liga as duas comparações. Quando um filme preencher esses dois requisitos, ele vai ser retornado. Então, eu vou dar um Enter aqui. E olha só. Ele retornou 136. Todos esses tem mais de 5. Aliás, tem Rental Duration igual a 5 e mais de 90 minutos de duração. Agora, se eu quisesse utilizar o War, por exemplo, vamos dizer que eu quero um filme que tenha um título ou o outro título que eu especificar. Como é que eu faço? Where Title igual a Apollo Team ou Title igual a Atax Hate. Vamos selecionar esses dois títulos aqui. Veja que eu sou selecionado dois, porque o título é único. Nenhum filme tem o mesmo título que o outro, né? Então, a gente selecionou os dois filmes que ele trouxe. É um War que a gente pode utilizar para selecionar apenas dois dados. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui, War length maior que 100. Então, ele vai trazer o Apollo Team e todos os filmes que tem mais de 100 minutos. Entenderam? Então, ele vai trazer os resultados de ambas as condições. se alguma condição for preenchida por algum resultado, ele vai retornar esse dado para a gente. E agora, o Not. Então, vamos dizer que eu não quero filmes que tenham o Rental Duration igual a 7. Quero todos os filmes das outras Rental Duration. Então, vou dar um Where Rental Duration igual a 7. Esse aqui é o resultado que a gente não quer. Então, ele trouxe em 91. Como é que a gente inverte isso para pegar justamente o contrário? Not. E aí, agora, eu tenho todos os filmes com todos os Rental Duration diferentes de 7. Beleza? Então, é uma maneira que a gente tem para inverter o resultado da comparação que a gente escreveu aqui. Tá? Então, galera, vamos para mais exercícios para vocês fixarem também esse conteúdo de comparação com End e Not. Tá? E aqui vai ser o seguinte. a gente vai selecionar o aluguel de um usuário. Aluguel de um usuário com ID 239, tá? E não foi o aluguel com ou que não é, né? O aluguel não é o aluguel com ID 2346. A tabela para ver isso é o Rental. A gente tem lá o Customer ID que é o ID do cara e tem o Inventory ID que é o ID do item, né? No inventório. Então, a gente vai ver aqui agora o Rental. Vocês veem, né? Que aqui tem todos os aluguéis. Então, ele pegou um item do inventório e pegou um cliente. Tá? Que é exatamente isso que acontece, né? quando a gente vai lá pro alocador quantia, né? Alugar, a gente justamente pegar o FIM, que era o nosso ID que estava cadastrado no sistema com o ID do FIM, tá? Então, pause aí e tem que resolver esse exercício. Então, vamos lá, galera. Vou acessar tudo de Rental. Porém, eu quero filtrar pelo usuário com ID 239, tá? E eu quero pegar também, né? Eu vejo que ele tem vários aluguéis, todos os filmes que não tenham o Inventory ID como 234.6. Eu utilizei o Notch pra isso, tá? Poderia utilizar AND e aqui eu coloco um diferente, né? Uma outra possibilidade, tá? A minha ideia era utilizar o Notch pra vocês verem como é que funciona, E testarem na prática. Outro operador muito importante que a gente tem é o In. Vamos dizer que eu quero selecionar, por exemplo, três filmes pelo... ou... filmes que tenham três quantidades diferentes de minutagem. Como é que eu faria hoje? Os conhecimentos que a gente tem. Select from Film where length por igual a 60 and length por igual a 90 and length for igual a 120. Então, galera... Ah, desculpa. É OR, né? Nenhum vai ter assim, né? Então, ele vai ter aqui três possibilidades, né? Então, eu tenho filmes T90, eu tenho filmes T60, 120 e beleza. Essa carry aqui é muito longa. O que eu posso usar pra resumir isso aqui? O operador IN, tá? Ele vai verificar LENF IN alguns valores, né? Ele verifica em alguns valores correspondem e retorna os dados pra gente. Então, a gente pode botar aqui 60, 90, 120. Então, a gente resumiu aquela carry lá que tinha três comparações em uma só utilizando esse operador de IN aqui que fica muito mais simples. Certo? Então, por isso que o select é complexo. A gente tem vários operadores que remetem a funcionalidades muito mais simplificadas do que se a gente tivesse que escrever a carry na mão. Todos os que a gente vai utilizar aqui tem como a gente fazer a carry na mão. A gente vai criar várias comparações e vai chegar no resultado. Então, utilizando essas funções aqui no select fica tudo muito mais simples e a gente tem o resultado aí de forma mais eficiente. E agora, galera, a gente vai ver o between. Então, o IN ele serve pra selecionar dados precisos. Então, a gente quer 60, 90 ou 120. Se a gente quiser uma faixa de valores, como é que a gente faz? Por exemplo, se eu quisesse os filmes maiores 50 minutos de duração e menores que 55, tá? Aí, o IN não serviria. Ele só traria 50 ou 55. Então, eu vou utilizar o between. Eu vou botar aqui, ó, 50 and 55. Ctrl Enter. E aí, eu vou ter filmes nessa faixa. Então, é muito interessante quando a gente tem uma faixa pra trabalhar e não só dados específicos. Beleza? Então, agora, vamos pro exercício 5. O que a gente vai ter que fazer aí? Selecionar o filme ou os filmes onde o replacement cost tá entre 20 e 25. Também, ordenar do maior valor dessa coluna para o menor. Tá? Então, são esses dois passos que a gente vai ter que fazer aí nesse exercício. Beleza? Então, pausa aí e resolve que vai valer a pena. Bora lá? O que a gente vai ter que fazer aqui? Select all from film where replacement cost between né? É uma faixa, então a gente vai utilizar between 20 e 25. Beleza? Essa é a primeira parte, né? A gente já tem aqui. Agora, a gente vai ordenar tá? o replacement cost em descendente, né? Para o maior valor para o menor. Então, chegando aqui eu consigo ver que eu tenho de 24.99 até resultados com 20 e alguma coisa. Beleza? E aqui, né galera? Eu não cheguei a comentar mas desde que a gente coloque o ponto e vírgula aqui para ele saber onde termina a gente pode quebrar linhas para organizar melhor a character, tá? Então, por exemplo, geralmente a gente separa em partes. Selecionar tudo de filme onde o placement cost é uma coisa ordenar para outra coisa e assim a gente vai compondo a character, né? Outra questão aqui, né? Eu não posso mudar a ordem de algumas coisas. Por exemplo, o order by tem sempre ser o último, né? Depois do filtro. Ele não funciona ao contrário. Ele é o último processo a ser executado na ordenação. Primeiro ele vê que dado que veio e depois ele ordena, né? Então, tem algumas regrinhas que a gente vai vendo aqui durante o curso que vocês vão entender por que elas são executadas dessa maneira, né? Tem uma lógica. Primeiro ele filtra e depois ordena. Senão o trabalho ia ser muito maior, né? Então, continuando, galera. A questão de buscar os dados, por exemplo, a gente tem aqui vários nomes complexos, né? Por exemplo, a aracnofobia, né? Se eu quisesse simplesmente procurar por fobia, né? É mais simples para mim, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu quero filmes que tenham fobia no título. Então, eu vou dar um select out, from film, where, title, igual a fobia. Não vai dar certo. como é que eu vou encontrar títulos que contenham algum texto? Bom, posso utilizar o operador chamado like, tá? Like, uma função com social win, aqui dentro eu coloco um texto que vai ser o que eu quero encontrar em algum texto maior, tá? Então, eu vou botar aqui fobia e ele não vai dar resultado. Ele não funciona exatamente assim. Como eu quero um texto entre duas coisas, eu vou colocar uma porcentagem aqui e aqui. Então, ele fica livre para encontrar coisas que tenham fobia no meio, né? E eu não sei o que vai ter antes e nem o que vai ter depois. Vou dar um ctrl enter e agora sim eu tenho esse título aqui que tem aracnofobia roller coaster, tá? Eu vou botar aqui TS. Então, agora eu encontro argonauts, flintstones que tem TS e assim por diante. Então, quando eu quero alguma coisa que tenha entre um texto maior, eu vou utilizar porcentagem na frente e atrás, tá? Agora, vamos dizer que eu quero encontrar um usuário. Então, vou selecionar tudo na tabela customer. Tem um nome, um primeiro nome, first name. Eu quero que comece com R. Por exemplo, Eric. Vou botar R porcentagem. Agora, eu quero que tenha R. Opa, vou colocar o Eric. Então, ele vai começar com R e vai terminar com o que for. Então, ele acha Erin, Erica, Erika, Eric, Eric. Então, dessa forma funciona a porcentagem. Sempre que a gente colocar tem pra frente o que tem pra trás, não conta. Por exemplo, se eu colocasse agora aqui, aí não tem. Vou botar aqui um last name, por exemplo, sobre o nome. Vou colocar TC. Não vai ter. TS. Ó, eu tenho Christine Roberts, Shelley Watts, né? Todos eles tem TS em sobrenome e o TS está no fim, porque eu coloquei a porcentagem no começo. Então, dessa maneira que a gente vai utilizar o like. Agora, vamos para mais exercícios, porque o like é muito importante, tá? Número 6, o que é que tu acha o filme ou os filmes que tem um drama na descrição, em alguma parte da descrição? Beleza? Então, pausa aí e resolve. Vamos lá, então. Vou selecionar tudo de filme, a coluna é description, tá? E eu quero filmes que tenham drama na descrição, como é que eu vou fazer? Porcentagem, drama, porcentagem. E assim, tu vai ter o resultado aqui de epic drama, action packed drama, emotional drama e assim por diante, tá? E por que que tem essas coisas aqui entre aspas, né? A gente está trabalhando com texto. É igual a programação, né? Tem uma string, tudo que está entre aspas é string. Beleza? Pode ser uma dúvida de vocês também, né? Galera, outra carry também para encontrar coisas de forma mais filmizada, né? A gente conseguir ter uma personalização maior na busca é a expressão regular, tá? Então, essa aqui, até consigo depois dar uma procurada porque vai longe, tá? Na expressão regular a gente pode ter N expressões, tem N formas de criar. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, selecionar aqui no filme que tem na descrição, algum filme que tem na descrição drama. Da mesma forma que a gente fez ali com o like. A gente vai utilizar a função rejexp, tá? A gente passa drama aqui como argumento. Ele vai achar com o social like, né? Só que sem as porcentagens porque a rejex vai trabalhar de forma diferente, né? Aqui não tem nenhuma regra, mas poderia criar regras. Por exemplo, procurar coisas que começam com da. Da, né? Então, vamos procurar no título. Eu teria que utilizar o sinal circunflexo. E aí, eu vou botar da. Aí, ele vai encontrar tudo que começa no título com da. Dead, Pittsburgh, Daisy, Dalmatians, Dalmatians, Dances, Dancing, né? Então, aqui, isso aqui significa começo. E eu tenho também um Diffin. O Diffin é o cifrão. Então, R-A, cifrão. Aí, aqui eu vou ter Sierra, Cleópatra, todos terminam com R-A. Então, é interessante porque ele permite níveis de customização maiores do que o like. Só que, às vezes, o like resolve de maneira mais simples. Eu não tenho que ficar gravando esses símbolos a mais, né? Então, vocês vão ver uma tendência maior para a utilização do like nas caries, tá? E agora, galera, praticar Regex, exercício número 7 aqui. Eu quero que vocês achem, eu quero que vocês achem na coluna Last Name, registros que terminam com o sobrenome som. Então, tem que ter no fim o som. Beleza? Então, pause aí e resolva o exercício. Olha só, seguindo a última query ali, como é que a gente vai fazer? Select Offer, Custom, Clientes, Where, Last Name, Regex, P, String, som, eu coloco o cifrão. Então, todos esses caras vão terminar com som. Johnson, Wilson, Anderson, entenderam? Então, dessa maneira que a gente vai utilizar o regex, né? Pode parecer um pouco mais complexo que o like, que realmente acaba sendo, porque tem mais caracteres, mas, as soluções que oferecem podem ser algo mais refinado, então, a gente tem que entender dos dois para a gente poder saber qual que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Saber a existência já é algo bem interessante, tá? Agora, vamos para o count, galera. O count é uma função, a gente pode dizer que é de agregação, ele vai contar registro de alguma tabela, mas pode ser baseado em uma condição, então, nem sempre é todos os registros que tem em uma tabela. Se eu filtrar para alguma coisa, eu vou ter menos registros e eu posso gerar um count para saber, por exemplo, quais usuários compraram em março, né? Isso é bem usado. Então, vou dar um select count, eu posso utilizar o asterisco aqui, não importa, ele vai contar um registro por vez, tá? From Customer, From Film, então, selecionando a tabela Film, tá? Todos os filmes que tenham RentalDuration como set. Então, estou selecionando filmes que estão alugados mais tempo. Então, eu tenho 191. E aqui, a gente cai, naquele mesmo problema do count asterisco, uma coluna que não me diz nada, aquele nome não me diz nada. Se eu passar isso para alguém, que não seja técnico, não vai entender. Então, vou criar roelhas, por exemplo, filme e com sete dias de aluguel. E assim, eu personalizo o resultado, né? Dando mais sentido para quem impediu algo, ou se eu quiser salvar em algum lugar, eu vou conseguir ver mais fácil, né? E só aquele resultado ali, se eu tiver na tabela de Excel, eu posso esquecer o que é. Então, o Elis é o nosso amigo. E tem também o Limit, galera. Então, a gente pode limitar o número de resultados que a gente recebe, ser utilizado em filtros, paginação. Então, select all from film. Vamos dizer aí que eu quero os cinco filmes, os cinco maiores filmes, né? Então, eu vou aqui ordenar by length task. Então, aqui eu já vou ter todos os filmes ordenados do maior para o menor. A gente vê aqui que o maior tem 185 minutos, né? Três horas e pouco. Mas eu só quero os cinco, top cinco filmes. Então, eu vou lá e utilizo o Limit e algum número. Limit também é o último registro, né? Porque, se vocês perceberem, é a última operação realizada. Ele limita baseado nos registros que foram filtrados, ordenados, enfim. Vai dar um ctrl enter e agora eu só tenho cinco resultados, tá? Então, uma ótima instrução aí para algumas operações. Agora, galera, mais exercíciozinho para a gente praticar o limite. Número 8, tá? Vou selecionar três filmes com menor duração de alugado. Esse é o resultado que eu quero. Passam aí e vão comparar o resultado. Como é que a gente vai fazer? Bom, vou selecionar todos os dados da tabela fill, beleza? E aqui eu vou ordenar por rental duration. E isso já me dá os menores, né? Vamos ver aqui. Tem três, três, três. E agora, então, limitar. A ordenação inicial é ascendente, né? Assim, a gente tem o resultado que a gente deseja, né? No exercício. Limite três e order by rental duration. Beleza, galera? E agora, galera, que a gente aprendeu bastante sobre o select em uma tabela, a gente vai para outro tipo de assunto que envolve o select. São os joins, tá? Os joins, quando a gente consegue receber dados, tá? De duas tabelas ou mais. Então, é algo muito utilizado. Já que a gente tem aí o trabalho com bancos relacionais, onde as tabelas são separadas para terem mais objetividade cada uma delas, os joins são fundamentais no nosso dia a dia. Então, com base nisso, vamos unir algumas tabelas aqui e vamos entender como é que funciona esse procedimento. Então, o primeiro join que a gente tem, a gente tem vários tipos dos joins, tá? Basicamente, inner join, left join, right join. Aqui nesse referente, eu vou dar mais foco no inner join porque é o mais utilizado, tá? Mas saiba que tem outros aí, tem casos para utilizá-los. Então, o join consiste em um select normal, porém, quando a gente vai unir uma outra tabela, a gente utiliza a cláusula join e aí escolhe o nome da outra tabela. Então, por exemplo, address. Então, aqui, o que eu estou querendo com esse join aqui? Que me traga os resultados dos clientes, com os seus endereços, certo? Só que isso só não é suficiente. Ó, ele vai trazer aqui o resultado, só que ele não sabe como ele vai fazer o join, tá? Então, pode ser que para algumas consultas funcione, beleza. Só que não é recomendado fazer dessa maneira. Eu tenho que dizer aonde eu vou dar o join, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou trazer o on, que é uma outra instrução, e aqui eu determino onde vai acontecer esse join. Então, customer address id igual a address address id. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou dando o join onde o endereço do id do cliente seja igual ao endereço do id da tabela endereços, que é o endereço daquele cliente, tá? Então, agora eu tenho uma consulta mais concisa, que eu sei que deu o resultado certo. Então, eu sei que a Mary Smith tem um endereço de id 5. Se a gente for ver aqui no diagrama, a gente vê que essa ligação entre usuário e endereço é feita por essa coluna aqui, address id. Por isso que a gente está utilizando esses nomes, tá? Então, geralmente, ela pode ter dois nomes, ou vai ser só id, ou vai ser tabela underline id, o nome dessa coluna de id. Daí, em uma, ela é a chave estrangeira, a foreign key, e em outra, ela é a chave primária, primary key. Então, agora, galera, vocês viram aqui como é que faz o join? A gente viu que a gente tem que repetir o nome da tabela para alguns fins específicos. Por exemplo, eu quero trazer colunas que possuam o mesmo nome da tabela, eu posso fazer isso, mas vai gerar ambiguidade. Ah, eu quero resumir o nome da tabela, porque tem tabelas com nomes muito grandes. Então, eu vou utilizar, novamente, o alias para me amparar nisso. Então, aqui em customer, eu vou chamar essa tabela de C e essa tabela de address de A. Então, agora, eu preciso substituir em todas as ocorrências o customer por C, e o address por A. Resumindo, a minha consulta, deixando ela mais sucinta. E aí, funcionando da mesma maneira. Se eu quiser selecionar as colunas, agora eu posso fazer assim, C.firstName, então, o primeiro nome da pessoa, lastName, sobrenome, e E, address. Então, selecionei três campos baseados nos alias das tabelas. se eu não tivesse o alias, eu tenho que fazer tudo assim, customer, 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 entendeu? Então, seria mais trabalhoso. Com alias, eu simplifico um pouco meus joins, que costumam ter carries grandes, tá? E a gente vai aprender a simplificar mais ainda. Porém, galera, eu tenho que criar uma situação que justifique essa simplificação, né? Então, vamos entender agora como é que a gente pode dar um join em múltiplas tabelas. Por que isso precisa ser feito? Porque eu posso ter mais dados que eu queira trazer no meu join, né? E também, às vezes, eu tenho esses relacionamentos aqui, ó, de muitos para muitos. Por exemplo, um filme pode ter várias categorias e uma categoria pode ter vários filmes. Então, eu tenho essa tabela pivô. Consequentemente, eu preciso resgatar os dados dessa tabela para saber as categorias do meu filme. Eu não consigo saber as categorias direto aqui. Eu não consigo dar um pulo. Eu preciso passar por essa. Então, o join em múltiplas tabelas vai servir em um desses casos que eu falei, né? Ou eu quero trazer mais tabelas mesmo, ou eu preciso fazer essa passagem de uma para a outra, tá? Então, como a gente faz o join de múltiplas tabelas? Bom, vamos trabalhar com esse caso aí de categoria e filme. Então, eu vou ter que dar um select no filme ID. Então, eu já vou chamar o filme PF. Vou chamar o filme name também, tá? Então, o nome do filme e o ID do filme. Aliás, é title. Desculpa. Eu vou trazer o ID da categoria. Então, eu já vou chamar a categoria de C. Eu vou trazer o nome da categoria. name, tá? Então, eu já criei os alias mesmo não utilizando as tabelas. Não tem problema. Vou dizer aqui, ó, filme S F. E para resumir ainda mais, eu posso até tirar o F, só dar um espaço no nome do alias que ele vai entender, tá? E aqui, eu vou dar um join em filme category. Vou chamar de F C. Eu preciso passar para o filme category antes, beleza? E aqui, eu tenho que dizer onde é que vai ser esse join. Então, filme ID em filme for igual a filme ID de categoria. Então, eu consigo atingir a outra tabela. E eu vou dar um join de novo. Eu quero agora acessar a tabela de categorias. Então, join category como C. Aqui é diferente. Eu vou estar partindo de filme category category ID igual a category category ID. Por que que eu falei, por que que eu fui em filme category primeiro? porque é o filme category que faz o relacionamento com ela e não o filme. Então, agora eu já tenho as conexões prontas. Eu dou um enter aqui. Opa! E category não tenho. Ah, é category ID. E aqui também, category ID, tá? Errado o nome do canto. Agora eu tenho os filmes e as suas categorias, tá? Então, eu tenho os filmes de ação, de horror, né? Terror, né? Música, musical, novos, né? Categoria novo e assim por diante, tá? Então, assim eu consigo criar um join com múltiplas tabelas que também é muito utilizado, né? Porque a gente tem estruturas complexas às vezes no banco, tá? Então, agora, galera, eu quero pedir um exercício pra vocês. Número 9, tá? Eu quero o nome do filme e o nome do autor do filme, né? Do ator. Então, a gente vai trazer aqui o nome e o sobrenome melhor, né? Trabalha mais. E aqui a gente tem a mesma situação, né? Se a gente olhar o diagrama aqui, pra chegar no ator, tem que passar pela filme actor. Aqui eu tenho o nome e sobrenome do cara. Beleza? Então, façam aí e vejam se conseguiu chegar no resultado final. Beleza? Já vou dar meus eles aqui, vou trazer o título do filme, chamar a tabela de ator de A, first name, last name, from, tabela principal, né? E aí eu vou dar um join em film actor, nomeando pra fa, on film.film.id, igual a, aliás, aqui eu posso usar o Willis, fa.film.id, join de novo, agora em actor, chamar de A, on e.hactor.id, igual a fa.hactor.id, tá? Vamos ver se deu certo. Ó, tem um erro. F title, a F, aqui eu não coloquei o Willis, agora sim. Ó, agora tem o nome do filme e o nome e sobrenome do ator principal, né? Nick Wahlberg, Ed Chase, e assim por diante. Então eu trouxe os dados precisamente como eu queria, tá? Então agora, galera, as consultas começaram a ficar complicadas de novo. Imagina se eu precisasse trazer mais uma tabela, né? que ia ser pior ainda. Eu ia ter que ficar concatenando o Joins aqui infinitamente. Como é que eu posso melhorar essa estrutura? Quando as colunas que se relacionam aqui tem o nome igual, eu posso usar a função using. Então, eu substituto aquilo ali pela função using, coloca o nome da coluna, em todos os Joins, tá? E aí, eu tenho o mesmo resultado final. Então sempre, galera, que a gente tem essa coluna de conexão entre as tabelas com o nome igual, eu posso utilizar o using deixando os Joins muito mais simples, vejam aqui como é que ficou. Bem melhor que a nossa primeira versão de Joins, que não tinha nem alias. Beleza? Então, galera, esse foi o nosso contato com Joins da primeira aula. Agora, eu quero trazer um pouco mais de teoria aqui pra gente, pra gente entender outros conceitos que vão fazer parte da segunda parte aqui do primeiro dia, que é onde a gente vai criar a nossa própria estrutura. Então vamos lá. Então, galera, a gente já entendeu o que é uma tabela, né? A gente viu, mas eu quero trazer mais alguns dados que podem fazer aí a solução de alguns gaps que vocês ainda tenham sobre as tabelas. Então eu boto que as tabelas são quem recebe a maioria das operações do banco de dados, o famoso CRUD, e foi isso que a gente viu, a gente fez muito select na tabela, e no banco a gente utilizou apenas uma query que foi pra selecionar ele. e aqui a gente chama de CRUD essas operações, que vem de Create, Read, Update e Delete. Então as quatro operações principais de qualquer aplicação a gente vai estar fazendo isso agora. Eu boto que elas categorizam os dados, as tabelas, salvando os vizinhos. Então a gente tem várias categorias, a gente viu ali, a gente tem o ator do filme, o ID do ator, a gente tem, no filme tem o tempo de duração, a gente tem o tempo de aluguel que o filme tem. Então tem várias informações que são categorizadas em tipos de dados, e também na categoria que seria o nome, por exemplo, eu posso ter o mesmo tipo de dados em colunas diferentes, mas eles representam coisas diferentes também. Eu boto também que os tipos dos mesmos são separados em colunas como uma tabela de Excel. A gente viu ali, quando a gente puxa os resultados no Orchibank, a gente tem basicamente o resultado de uma tabela de Excel, como se fosse representada ali pelo resultado do software. Eu boto que criar corretamente as tabelas também faz parte do DB Design, que é algo que a gente vai ouvir mais a fundo na terceira aula aqui do nosso evento, mas quero já deixar essa ideia clara para vocês aqui, pois é algo muito importante e determina o sucesso dos programas, como eu falei já antes na introdução. Eu boto que as tabelas possuem características especiais chamadas constraints, então é algo muito importante também. Então aqui, galera, eu trouxe algumas constraints que a gente utiliza muito. Not null, não aceita o dado null, tem uma possibilidade de a gente ser dado como esse valor de null e essa coluna, se tiver com essa constraint, a gente coloca as constraints nas colunas, não vai aceitar. Unique, os dados não se repetem, por exemplo, quando a gente cadastra e-mail, geralmente a gente não quer e-mail repetido, a gente pode utilizar o Unique. Primary Key, chave primária da tabela, então toda a tabela tem que ter uma chave primária para a gente poder fazer os relacionamentos de modo mais fácil e também outras questões como o identificador único de cada registro. Foreign Key, chave estrangeira, a conexão entre a primary key de uma tabela que vai estar em outra tabela representando a ligação entre elas. Default, vai ter um valor padrão para alguns campos, por exemplo, eu tenho o valor de salário, aí eu quero começar sempre com zero, depois eu vou aumentando, eu posso colocar zero o default e aí sempre que eu inserir o registro e não preencher esse valor, o default vai ser zero. A gente também tem tipos de dados principais aqui, então varchar como se fosse uma string que é utilizada para textos, exemplo, Mateus, não textos longos, a gente tem que determinar o limite do tamanho, text, aí sim textos muito longos, por exemplo, post de um blog, o corpo do texto terá text, a gente tem o int, que é um inteiro, utilizado para números inteiros, 123, por exemplo, float, pontos flutuantes, números com vírgula, 15,4, date, utilizado para datas, então esse é o padrão de datas no banco de dados, ano, traço, mês, traço, dia, beleza? E ia somente para colocar algum ano específico, beleza? Então, eu trouxe alguns aí para vocês entenderem melhor, e agora a gente vai fazer tudo na prática, né? Então vamos lá, galera, eu vou fechar tudo aqui, a gente vai começar do zero agora, a gente vai criar o nosso próprio banco de dados e ainda utilizando aquelas informações que a gente viu lá nos slides que eu passei para vocês agora, tá? Então como é que a gente cria um banco de dados para iniciar nossa aplicação? Vamos utilizar carry create database, tá? E depois o nome do banco de dados, por exemplo, SBD, semana banco de dados. Então vou dar um ctrl enter, a gente atualiza aqui, ó, agora, o nosso banco de dados SBD aparece, tá? Eu posso dar um use SBD, eu estarei utilizando esse novo banco de dados e as carries agora que eu crio acertarão ele. Então, vamos entender como é que a gente pode criar uma tabela agora, que é algo que também faz bastante. Eu vou utilizar carry create table e determina o nome da tabela, users, beleza? E aqui, entre parênteses, a gente vai colocar os campos, os tipos de dados e as constraints de cada um. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um user id, seguindo o padrão lá do SACLA, né? E eu vou dizer que ele é um inteiro, não pode ter dados nulos, também vou colocar constraint de auto increment, tá? Então aqui, esse auto increment vai deixar o valor sempre ter um a mais do que o anterior. Então ele vai tornando esse valor também único, Nunca se repete. Eu vou colocar o first name, ter o primeiro nome do usuário, baixar com 100 caracteres. Então, na última aula aqui do evento, vocês vão entender melhor como a gente metrifica esses campos, mas a gente sabe que nenhum nome vai ter mais que 100 caracteres, né? A gente pode dizer que é um tamanho correto para o nome. Pode simular a mesma coisa para o last name aqui, não tem problema. Vamos dizer que o usuário vai ter uma coluna de salário, esse vai ser o integer, mas poderia ser um float, sem problema nenhum, tá? E aqui eu vou ter também a data de nascimento, geralmente chama de dob, esse campo, né? Que é date of birth, beleza? Esse cara aqui vai ser um date. E por último, eu tenho que informar qual é a primary key da minha tabela. Vou botar aqui, primary key, user id. Então, vejam aqui que a gente utilizou constraints, né? Note null, autoincrement e tipos de dados. Int, varchar, date, int, varchar, date, e assim por diante. Então, agora a gente vai dar um ctrl, enter e a gente tem a criação da tabela, como vocês podem ver aqui. Como é que eu sei que a tabela foi criada? Valiza de novo, abre tables, e aqui a gente tem a tabela de usuários. Tá vazia ainda. Então, vamos inserir, dados dessa tabela aqui. Como é que a gente pode fazer? Criação de inserção é em set into. Aí eu tenho que determinar a tabela, então, por exemplo, users e os valores, né? Quais colunas os valores serão preenchidos. Então, eu vou botar aqui tem first name, last name, salary e dob. Por que não o id? Porque ele tem autoincrement e a primary key. Ele vai sendo alimentado sozinho, tá? Tem que ir values, colocar matheus, batiste, colocar um salário e uma data de nascimento. Então, aqui, aquele padrão que eu falei pra vocês. Ano, mês e dia, separado por traços, tá? Então, ctrl enter, é isso que a gente precisa fazer pra inserir dados. E agora, a gente tem esse dado aqui que é ele da nossa tabela. Beleza? A gente pode dar um select all from users e aí a gente vai ter o meu registro lá inserido. Agora, vamos lá. Exercício número 10, galera. Se insiram na tabela. Inserir um registro na tabela. Aproveita os dados de vocês e insere esse novo registro aqui. Beleza? Então, pausa aí, resolve e coloca o teu dado aqui na tabela também. Então, como é que a gente vai fazer aqui, galera? Bom, vai dar o insert into como eu falei pra vocês. Aí tem o nome da tabela. Temos o que eu quero preencher. Eu vou ter salário e dólar, né? E aqui, eu vou colocar values e os valores. Então, João, da Silva, 3000, tá? 2000, 0101. Beleza? Esses são os dados. Ctrl enter. E agora eu posso selecionar todos os dados da tabela e eu vou ver que tem os dois registros lá. Então, a gente tá aqui estimulando inserções que aconteceriam por softwares, né? A gente tá fazendo na unha porque é interessante aprender fazendo as carries, galera. A gente partiu pra qualquer URM, né? Como o SQLize, tem o Eloquente do Lara, enfim, tem várias URMs porque a gente não conhece as carries. Isso é muito importante conhecer elas pra depois trabalhar lá, tá? Galera, a gente pode também inserir múltiplos valores, né? Por exemplo, eu tenho um sistema que insere dados em massa. Como é que eu faço? A carry vai ser a mesma. Até posso copiar e colar aqui. Na hora dos valores, tá aqui João, Silva, data aqui de nascimento mesmo. E aí, o próximo, eu só preciso colocar uma vírgula e o próximo dado. Então, aqui vai ter Maria, Silva, que é 10 mil que nasceu em 1990. Eu vou dar um Ctrl, Enter. Agora, eu inseri dois dados em vez de um. E assim, a gente tem aí o conhecimento da tabela, né? Tem vários sistemas que inserem vários dados de uma vez só, não só de um em um. Então, também é importante. Agora, como é que a gente atualiza um dado da tabela, né? Pra gente finalizar os conceitos de CRUD. Vai dar um update, nome da tabela, aí eu dou um set, eu escolho os campos que eu vou atualizar, por exemplo, salary vai ser igual a 5 mil. E eu sempre tenho que dar um where. Por quê? Tem que dizer qual redit vai ser atualizado, porque se eu não utilizar o where, eu vou atualizar a tabela toda. Isso é muito ruim. Então, where, id igual a 1, por exemplo. Então, opa, é o user id, né? Beleza, agora foi. Se eu dou um select all from users, aí, vai ter o dado do id número 1 atualizado. Se eu quiser atualizar duas colunas, é a mesma coisa. Vou dar a mesma carry de update, só que eu vou botar o segundo valor, por exemplo, last name igual a test. Agora vai ser do id 3. Beleza, deu certo. Select all from users, e aí eu tenho o meu registro número 3 atualizado para os valores que eu coloquei no update. E por último, galera, pra gente fechar aqui as carries, primeiro dia, delete. Então, como é que eu deleto dados de uma tabela? Delete from, tabela, novamente eu especifico o er, porque senão ele vai deletar a tabela toda. A gente não quer, isso é ruim. Até que eu fiz a propaganda do curso. Nunca mais deu um delete sem o er, né? Então, aqui o er, id igual a 4, por exemplo. Aí, opa, é user id, tô anunciado no id aqui. E aí, o usuário é deletado. Se a gente dá um select, tem aqui a tabela menos um dado. Se a gente insere um dado agora, a gente vai ter, vou fazer pra vocês, ó, coloquei aqui, a gente vai ter o id sendo incrementado. Olha só, 5, não é 4, porque o id 4 já era, morreu na minha tabela. Então, cada usuário vai ter um id único. Isso é o trabalho da primary key, tá? pra vocês entenderem ela na ação. Beleza, galera? Então, o que acontece? Hoje, a gente finaliza esse primeiro dia da semana do banco de dados. Tenho certeza que todo mundo aí tá nivelado nos conhecimentos. Quem já conhecia um pouco do SQL, aprendeu ainda mais. A gente viu fundamentos mesmo. Isso é o mínimo necessário que tu precisa saber pra construir uma aplicação de médio, pequeno ou forte, tá? Agora, na próxima aula, tem que conhecer melhor funcionalidades avançadas do SQL. Você deve estar se perguntando, pô, sou iniciante, já posso ir pra avançado? Claro, são recursos avançados. Ou seja, não são coisas que tu vai utilizar todo dia, são pra resolver problemas específicos, mas é aí que vai determinar quem é o programador bom, o programador que tá na média. O programador bom, ele tem várias ferramentas, que ele talvez nem sempre use, mas ele vai poder resolver problemas mais específicos. E é isso que eu quero ensinar pra vocês. Alguns recursos de SQL, de banco de dados, que vão proporcionar pra vocês soluções pra problemas mais complexos, ou problemas que seriam mais difíceis de a gente resolver com as carries normais. Beleza, galera? Então, só lembrando, quem não tá inscrito ainda na semana do banco de dados, se inscreve. Fim desse evento, teremos uma surpresa super especial. Conforme for passando aqui o evento, eu vou revelando mais detalhes pra vocês, mas é basicamente algo que vocês aí não estão acostumados a verem no mercado. É um curso vivo, orientado pela comunidade, com suporte, vários projetos, exercícios, projetos pequenos pra fixação de conteúdo, grandes pra expansão de conhecimento, pra vocês aí entenderem melhor como funciona o dia a dia de um dev e com atualizações frequentes. Vai ter muito conteúdo e o principal, né? Direcionado no mercado de trabalho. Eu vou estar sempre buscando a orientação de vocês, pra saber pra onde ir, e também conciliando isso com a demanda do mercado pra vocês conseguirem a primeira vaga, migrarem de carreira ou avançarem ainda mais no emprego que vocês estão. Beleza, galera? Então amanhã já temos aí a aula número 2 pra gente aprender aqueles recursos mais avançados que eu falei pra vocês. Não esqueçam também se não for inscrito, deixa o like, se inscreve, isso ajuda muito, divulga mais, se manda no banco de dados pra outras pessoas aprenderem sobre SQL. É um conhecimento muito valioso aí pra todo mundo que deseja trabalhar com programação. Ainda mais os bancos relacionais, que estão sendo muito utilizados. Também me segue lá no Instagram, segue lá que tô dando os avisos, é bom pra ficar sintonizado que nem sempre o YouTube avisa de tudo. Então, arroba hora de codar. Beleza? Então por hoje é isso, parabéns por ter concluído o primeiro dia aí da semana do banco de dados e bora aí recarregar as energias pro próximo. Vejo vocês lá. Valeu!